Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão Atacadão. Nesse vídeo, você vai saber se realmente esse cartão vale a pena. Você vai saber também quais são as vantagens e benefícios que o cartão oferece. Está pensando em solicitar um novo cartão de crédito para usar nas compras do dia a dia? O cartão Atacadão é uma opção de crédito para quem busca economia e praticidade nas compras. Com ele, você pode aproveitar as ofertas exclusivas do Atacadão, o maior atacadista do Brasil, e ainda parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros. Além disso, o cartão Atacadão oferece diversos benefícios. Veja seguir todos os detalhes sobre o serviço e veja como solicitar o seu. O cartão, além de ser aceito em todas as unidades do Atacadão, também oferece vantagens nas compras realizadas na rede Atacadão, como nos postos, drogarias, lojas online e também nas lojas Carrefour. Além disso, o cartão oferece facilidade, como, por exemplo, opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros nas lojas Carrefour e nas drogarias Atacadão, descontos e promoções exclusivas em produtos das lojas Atacadão, maior prazo para o pagamento de combustível nos postos da rede Atacadão, parcelamento da fatura em até 24 vezes, e solicitar até 4 cartões adicionais sem taxas. Além disso, ao optar pelo pagamento da fatura do seu cartão Atacadão nos terminais de alto serviço das lojas da rede, o seu limite é liberado na mesma hora, facilitando, assim, pagar suas novas compras. Além disso, você pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros na loja Atacadão em compra de, no mínimo, 300 reais. Muito bom, né, gente? Mas será que vale a pena ter o cartão Atacadão? Pois é, em resumo, o cartão Atacadão vale a pena para quem quer economizar nas compras do dia a dia e ter acesso a vantagens exclusivas. Se você é um cliente assíduo da rede Atacadão, o serviço pode ser vantajoso. Se não, há outras opções de cartões no mercado que oferecem maiores vantagens. Além disso, é preciso saber que este cartão tem anuidade e custa 12 parcelas de 12,99 reais por mês, somando um total de 155,88 reais. Mas, se o cliente costuma fazer compras frequentes no Atacadão, esse pagamento aqui de mensalidade acaba saindo de graça devido aos descontos oferecidos aí pela rede Atacadão para os clientes. Então, mesmo pagando anuidade, ainda vale a pena ter esse cartão. E se você ficou interessado em ter esse cartão, para tê-lo é muito fácil, tá gente? É só você entrar no link que está na descrição do vídeo, que você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas sem seguir pedir o seu tranquilamente, ok? Outra forma de ter o cartão é indo direto em uma loja da rede Atacadão, pois lá, assim que aprovado, o cartão já fica pronto na hora para você fazer, você já consegue fazer compras tranquilamente aí no supermercado, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.